Poco F3 e Galaxy S20 FE estão entre os celulares com conjuntos que se aproximam de um top de linha mas sem cobrar tudo que os celulares flagships custam. No duelo para conhecer o melhor celular top barato do momento, qual leva melhor nessa categoria? Xiaomi ou Samsung? Descubra agora no comparativo do TudoCelular. Começamos pelo design, o Poco F3 possui um visual mais próximo do que a chinesa tem adotado na série Mi. O acabamento é em vidro na traseira com direito à proteção Gorilla Glass 5 e plástico na lateral. Já o Galaxy S20 FE traz um corpo todo em plástico acetinado para dar uma impressão mais premium e não ter tantas marcas de dedo. Mas isso não isenta o celular de escorregar da mão, ao menos os dois smartphones trazem capinha de silicone na caixa. E se o Poco entrega maior segurança no vidro o coreano leva melhor no suporte a carregamento sem fio. A biometria deste é sob a tela, recurso que o rival traz só na lateral. O S20 FE também herda dos outros modelos da família a certificação IP68 para resistir à água e à poeira. Enquanto isso, o F3 só tem IP53 que protege contra respingos. Na frontal, os dois optam pelo notch em formato de furo na tela para abrigar a câmera frontal, mas é o Galaxy que tem um corpo mais compacto e leve ao consumidor. No geral, a Samsung oferece mais novidades que a Xiaomi e pontua primeiro no comparativo. Em tela temos duas soluções AMOLED aqui, ambos também entregam taxa de atualização de 120 Hz para animações e jogos mais fluidos. Há suporte a HDR dos dois lados para YouTube e Prime Video, mas apenas o Poco consegue usar o recurso também na Netflix. O brilho não decepciona no chinês, mas o coreano traz mais conforto para usar em dias ensolarados. Os displays entregam cores vibrantes com possibilidade de baixar o modo para 60 Hz e economizar mais bateria. O aparelho da Xiaomi leva vantagem por entregar proteção Gorilla Glass 5 no display, assim como o vidro na traseira e um aproveitamento frontal maior que o modelo da Samsung. Com detalhes a mais, o Poco F3 pontua em tela. Enquanto o som do Galaxy é estéreo com duas saídas tradicionais, o Poco inova e traz três canais de áudio, um inferior, um superior e o alto-falante de chamadas. O resultado é uma batida bem mais potente que o rival, com bom equilíbrio entre graves, médios e agudos em todos os tipos de conteúdo. Do outro lado, o S20 FE falha nos tons mais baixos, ao menos o celular da Samsung não distorce quando está com o volume máximo e reproduz vozes com clareza. A dupla não conta com conector físico para fones de ouvido, mas a Xiaomi coloca na caixa do seu smartphone um adaptador de USB-C para P2. Isso ajuda o consumidor a reaproveitar algum acessório que já possui pelo menos. Com som melhor e adaptador para fones na caixa, o Poco F3 leva mais uma. Esse é um duelo de diferentes interfaces personalizadas. De um lado temos a MIUI 12 com Android 11 do Poco. Ela vem com um tema diferente dos demais modelos da marca e recursos extras, como super wallpapers para efeitos animados na tela de bloqueio. Do outro encontramos a One UI 2.5 ainda no Android 10 com boa fluidez e destaque para o suporte ao deck sem fio, se você quiser usar o celular na TV. Como temos aqui duas telas AMOLED, ambos os dispositivos usam à vontade funções de software que favorecem esse material. Podemos citar os exemplos do Always On Display para informações na tela de bloqueio e do modo escuro que ainda ajuda a economizar bateria. Apesar de vir com Android mais antigo, o Galaxy leva vantagem nas atualizações, já que conta com a garantia da Samsung de três mudanças de sistema, fora os pacotes de segurança mais frequentes. O S20 FE pontua em software. O Poco F3 vem equipado com a plataforma Snapdragon 870, considerada a evolução do Snapdragon 865 que encontramos no Galaxy S20 FE e com suporte a 5G. Esperamos que seja mais rápida, certo? Errado! O celular coreano precisou de três segundos a menos para completar o nosso teste de velocidade. Isso mesmo com um multitarefas mais lento que o rival chinês. A diferença do chip mais novo aparece apenas nos benchmarks, com uma vantagem para o smartphone da Xiaomi. Os números são maiores tanto no AnTuTu como no Geekbench. Nos jogos você não terá problemas de fluidez ou qualidade de imagem nestes aparelhos, mesmo que muitos games ainda não rodem a 120 fps. O ponto vai para o Galaxy por ser mais rápido no teste de velocidade. No duelo em bateria temos duas opções com praticamente a mesma capacidade, girando em torno de 4.500 mAh, mas os resultados dos nossos testes foram bem distintos. O Poco conseguiu durar quase 24 horas e meia, seis horas a mais que o rival da Samsung. Detalhe, a autonomia foi alcançada mesmo em modo de 120 Hz. E não é só isso, em recarga o modelo chinês também levou a melhor ao precisar de um pouco mais de uma hora para chegar a 100%. Já o coreano precisou de uma hora e meia para completar o processo. O carregador de 33 watts da Xiaomi foi decisivo no resultado, já que a Samsung somente manda um de 15 watts mesmo com suporte a 25 watts no seu celular. O Poco fica com o ponto em bateria. Temos dois conjuntos triplos de câmeras traseiras aqui. A principal do S20 FE é a mesma de 12 megapixels encontrada no restante da família, contra uma de 48 do Poco que compacta 4 pixels em um para gerar a mesma resolução do rival. O resultado é mais favorável para o Galaxy, com um bom nível de detalhes, cores bem equilibradas e poucos ruídos. Por outro lado, o concorrente não acerta no processamento, que deixa as fotos suavizadas. Isso gera uma perda de informações e força muito no contraste. A ultra-wide é o ponto fraco do trio do F3. Os detalhes dela também são perdidos pelo controle de ruídos agressivo, enquanto o rival acerta mais em especial no controle de distorções nos cantos e no modo noturno. Para completar, o terceiro sensor da Xiaomi é uma macro com foco variável, mas que ainda sofre com fotos tremidas. Já a Samsung inseriu uma lente teleobjetiva com zoom óptico de 3x e digital de 30. Ela pode até ajudar a aproximar bem do objeto e substituir uma macro, inclusive. É ponto para o Galaxy. Os dois celulares são capazes de filmar em 4K com a câmera principal, mas somente a coreana inseriu o recurso também no sensor ultra-wide. Em geral, temos vídeos satisfatórios dos dois lados, com maiores problemas à noite. A estabilização eletrônica funciona melhor no Galaxy, enquanto a captação de áudio é mais completa no Poco, por ter três microfones para som em 360 graus. Com detalhes a mais, o S20 FE pontua mais uma vez. Temos aqui duas câmeras frontais que comprimem 4 pixels em um para depois fazer upscaling. Em outras palavras, ambos os aparelhos acabam perdendo nitidez no processo, mas conseguem boas selfies em locais iluminados. Já em locais escuros, as duas sofrem mais, ao menos a lente da Samsung consegue filmar em 4K, algo ausente no modelo da Xiaomi. O Galaxy fecha o quesito câmeras com outro ponto. Os dois dispositivos foram lançados no Brasil neste ano de 2021. O Poco F3 chegou mais recentemente por um preço sugerido a partir de R$ 6.000, mas já é encontrado por algo em torno de R$ 2.600 em lojas online. Por sua vez, o Galaxy S20 FE fez uma transição natural da variante com o Exynos, já presente no mercado nacional há mais tempo. Ele pode ser adquirido por pouco mais de R$ 2.000 no varejo brasileiro. Mesmo pequeno, a distância dos valores torna muito mais viável a compra do celular da Samsung, ainda mais porque chegou herdando o momento da outra versão. Com um custo-benefício melhor, o smartphone coreano marca o último ponto do comparativo. Temos duas opções que não devem decepcionar o consumidor em praticamente nenhum quesito. O Poco vai levar a melhor para quem utiliza mais recursos multimídia, como o tela e som, além de ter uma bateria que rende mais. Já o Galaxy se mostra superior em tudo o que se refere a câmeras, sem contar o desempenho mais rápido e o sistema que deve ter longevidade maior. Esse também é a alternativa com o melhor custo-benefício do momento no mercado brasileiro. Chegamos ao final deste comparativo com uma vitória do Galaxy S20 FE. Você concorda com os resultados? Qual desses celulares seria a sua opção de compra nesse momento? Comenta aí com a gente mais abaixo e aproveite para ver o embate em texto lá no tudocelular.com. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima!